PP, parabéns pelo prémio, num jogo que não foi nada fácil para o Porto, foi preciso lutar muito para levar hoje os três pontos. Sem dúvida, né? Agora do começo ao fim a gente sabe que vai ser todos os jogos difíceis, ainda mais se tratando de um derby, a gente sabia da qualidade da equipa deles, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, contávamos com o apoio de todos os adeptos e graças a Deus eles nos apoiaram do começo ao fim, menos na dificuldade a gente conseguiu fazer um grande jogo, conseguimos o mais importante que era a vitória. Faltou alguma coisa ao Porto, PP, sobretudo na abordagem inicial ao jogo, porque o Porto tinha muita bola, mas criou muito pouco perigo na primeira parte, inclusive o Sérgio Conceição faz três trocas ao intervalo, o que não é muito usual, o que é que estava a faltar à equipa até aquele intervalo? Olha, a gente trabalhou bastante nesse pouco tempo que a gente teve e infelizmente na primeira parte a gente não conseguiu fazer aquilo que o Míster pediu e que foi trabalhado e acho que a gente acabou sentindo um pouco nisso, acabamos criando pouca dificuldade durante o jogo, mas a gente conseguiu ir para o intervalo, o Míster conseguiu ajustar bem a equipa, conseguimos fazer aquilo que foi mais importante que a loboia. As equipas que são candidatas ao título e o Porto é uma dessas equipas, PP, estão pouco habituadas a momentos como o Porto teve na fase final do desafio, a jogar com menos um, a ter de baixar linhas, saber sofrer, saber encarar o adversário em moldes diferentes daqueles que é habitual uma equipa como o Porto ter, que é mais uma equipa de assumir o jogo. Sofreu muito em campo naqueles 20, 25 minutos finais? Claro, a gente sabe da dificuldade que é jogar com a menos, mas como eu disse, o mais importante é que a gente conseguiu defender bem, conseguimos fazer o golo e como eu disse, o mais importante foi a vitória. A equipa sai reforçada de mais esta vitória para os quatro jogos que faltam, é que já falta muito pouco para o fim do campeonato, mas as distâncias ainda deixam tudo em aberto para três equipas. Sem dúvida, a gente estava acreditando desde o começo, quando a gente estava a 10 pontos, agora, querendo ou não, a gente tem que ter, como todo mundo diz, a gente tem uma final a cada jogo, e a gente tem que encarar sim, temos que olhar jogo a jogo, fazer a nossa parte, para que no final, precisamos que dê tudo certo. Quando não se depende só daquilo que se faz dentro de cada jogo e dentro do relevado, PP, os jogadores também prestam mais atenção aos jogos dos rivais agora nestas semanas finais de campeonato? Olha, a gente sabe que, infelizmente, não depende só da gente, que a gente depende dos resultados adversos, mas a gente tem que focar no nosso trabalho, a gente tem que entrar ligado, tem que buscar fazer um grande jogo, buscar fazer os golos e buscar a vitória, que é o mais importante para nós.